A CIDADE NO BRASIL 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 Jogava ele lá dentro Jogava ele lá dentro As mães estavam preocupadas Estavam aprendendo as coisas boas Porque na rua só tem coisas que não prestam mesmo Então, é esse que a gente quer Um emprego Esse prédio que tem ali Nós estamos lutando Esse prédio justamente dá para essa senhora ficar localizada dentro Fazer o trabalho dela Fazer o trabalho dela Fazer uma frente aqui bem bacana Com a cobertura Colocava a disposição das pessoas Colocava na mídia É uma coisa legal Não evoluía Não fazia nada Então é aí que vem o outro processo Que a gente enxerga Que poderia dar trabalho jovem aqui Dar mão de obra sustentável Se tivesse uma influência do Estado aqui Mas não está tendo Tem um mundo todo aí Com estudo Com evolução Você acha que ele vai fazer isso? Não! Mas se tiver um trabalho Como eu tenho visto em outros locais aí Os filhos dos agricultores Estão dentro das comunidades Mas oferecendo Quer dizer, tem O governo oferecer condições para eles Permanecerem no trabalho? Não, eu não digo que ia ficar 100% Mas pelo menos uns 20% ficaria Ficaria dentro da comunidade Então esse trabalho oferecido Que o governo não oferece E hoje o jovem dá tudo fora O que não consegue fazer nada Aí o que ele inventa? Inventa essa baderna Que está acontecendo aqui Esse descaso que está acontecendo Essa brega toda Isso aqui não é bom para nós Isso não gera renda para a comunidade Antigamente a gente tinha prazer Até porque as festas Há um tempo atrás Eram as nossas festas tradicionais As nossas festas de santo em agosto Nós temos uma festa lindíssima Que acontece aqui Aqui na cidade de São Joaquim Entendeu? E aí tudo isso a gente já não tem mais isso Acontece uma festa, festa, festa E aí começou a bagunça Porque houve um tempo Em que era todo final de semana Todo final de semana Você tinha sexta, sábado e domingo E não tinha É, teve um tempo Que nós tínhamos festa Na segunda-feira E não tinha hora Para terminar Você começava E você não tinha hora Para terminar E aí a gente A gente percebe Que tem esse assédio De pessoas de fora Adolescentes Que são jovens E aí Elas Elas frequentam É liberado o acesso Não tem esse controle Isso é um fato Não há esse controle Você não tem idade Para estar aqui nesse local Você não vai estar Não há Se você for Você vai perceber Que elas estão lá E aí tem esse acesso E a gente percebe Dentro da comunidade O alto índice de natalidade Nesse período Dos 13 aos 20 anos Tem esse posto de saúde ali Que é o básico É o básico Básico do mínimo Que não oferece muita coisa A escola Isso é de primeira Quarta série Isso Entendeu? E aí não é bom É ruim Porque eu tenho quatro filhos Estudaram aqui Só o primeiro Até aquecer a série Eu teve de tirar Botei para a cidade Se eu não boto para a cidade Eu não tinha nenhum formato E eu já estou com três formatos Na verdade Não sei o nome Mas eles falam isso O primeiro negro O primeiro morador Daquilo que ele é outro Mas que na verdade Já tinha um homem Na verdade Que ele era fazendeiro Nem se o senhor Sinto enganado Segunda informação Que eu tenho Eles vieram Com o gado E encostaram Ficaram ali na Onde a Onde a Onde a Onde a E o gado Sentiu o Piché do Coz E abriu de noite Barulho Foi um bote Para bater no lago Aí quando eles acordaram Queteu o gado Aí foram atrás Estava tudo amanhã Lá no meio do lago E daí Começou a história Do Curiaú Aí veio Porque a geração Do meu pai Veio do Mazagão Aí veio mais Quatro famílias Formaram Essas cinco famílias É uma história E a casa Que eles fizeram Era uma Casa grande Era ali Onde a igreja De Santo Antônio Hoje Essa família Essas famílias Moravam tudo lá Aí foram Você sabe Casando Casando Foram dividindo Por isso que tem Esse parentesco Parejo Todo mundo é parente Aqui Todo mundo é parente É E aí foram Casando Por causa Foram expandindo É Para mim Vindo Cureu É um privilégio Por causa Que É A gente viu A gente viu Um lugar lindo Um paraíso Perto de tudo Até que Cureu Não é muito longe A cidade é bem aqui Tipo eu Estudou no centro da cidade Tem uma Kombi Que a gente Põe lá do Não sei se foi O governo Para a prefeitura Que vai buscar a gente Busca a gente Aqui no Cureu E leva a gente Na escola Pra gente sair da escola Então a gente vai pra casa É um privilégio Porque se não A gente pegava um ônibus E o ônibus aqui é um trashô Porque assim É um lugar muito calmo Um lugar muito bonito Onde tem realmente Uma natureza muito bonita E onde a gente tem uma cultura Também muito bonita E também né Quando a gente quer ir pra fora A gente pode ir lá Tem nossos transportes também Mas morar aqui Eu não trocaria Esse lugar aqui Que eu moro Porrada Também não Também não Não tem nem que falar Porque só Só tá aqui mano É uma bênção Uma bênção Uma bênção A gente fala assim Como é que Como é que a gente pode morar Lá dentro do Cureu Aí você fala assim É só você casar com o Moran lá de dentro Aí pode morar lá dentro Essa parte Todo mundo da de fora Pergunta aí Pra quem morre no Cureu É tão bom né Que lá pra Macapá No centro da cidade É muito roubo Muito assalto E aqui a gente anda tranquilo A hora que seja A gente fica com casa aberta Não tem aquela preocupação De dizer Ah não É a gente não pode deixar Tal coisa aqui Porque a gente pode É a gente não sofre isso Os velhos falam que Aqui o Cureu Praticamente ainda é O Amapá de antes Por exemplo Tu pode vir com a janela aberta Que não roubam Pode deixar Roupa no varal Que não roubam Só tem amigo Só amigo Amigo Vizinho Como eu falo assim Como o Sr. Carolina falou aqui É parente Fica com parente Na hora que fica com parente Que tem muitos casos né De casarem com primo Primo com primo Tem 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 muito Eu gosto mais do Marelo Eu acho que vocês gostam mais do Marelo Não Marelo 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 Se quiser tomar pode fazer Gengibir É gengibre Com cachaça e açúcar É Forma de preparo é Pega assim Coloca num Lidificador Bate a gengibre Aí coloca um pouco de água Para tirar o suma Coloca no crivo Para tirar o bagaço Aí coloca Ela vai estar o líquido dela O vinho Na Na panela Vai colocando açúcar Já viu prepara Coloca açúcar E a cachaça Açúcar mesmo É mais para tirar o gosto Para não ficar tão forte Mas coloca o açúcar Te deixa mais animado Te deixa mais tonto Te deixa mais com É... Te deixa a porta Te deixa valente Não pode se apavorar Para tomar muito Eu sou um cálice Só para... É legal Para ter o pé Para ter o pé Eu vou te contar uma história Estava em São Paulo Nós fizemos um barraco Um... É de São Paulo A gente fez fazer um show Estava lá Aí fizemos um... Um panela Um desse assim Eu vi japonês dançar Paduque De joelho Entonado a gente aqui Será que esse cara é mal? Tá? Parece... Vai dar uma resposta Queria... Pequema que vai passar Queria... 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 Acabou ali Acabou ali Acabou ali Eu disse que ele está serem E não nasceu Vamos embora Pedido da Cudeixão, pedido da Cudeixão. O liderano é Itayamaru. Ava Brunelho é Itayamaru. Sim, o nome senhora.